Fala aí pessoal, esse tá sendo o meu primeiro vlog do meu ano novo com meus amigos Praia, piscina, comida, good vibes, se liga E aí galera, a gente tá indo pra onde agora? Salve salve minha família, todo mundo partiu o recreio Chapadinha na praia Chapadinha na praia Alô Pedro, tô chegando, vamo vendo o que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Não vou roubar, não vou roubar, não vou roubar, não vou roubar Yo, o que é bom, gente? Estamos aqui no recreio, no Brasil Meu boi Foca Yeah, hello, hello My friends in the back here Oh, shit Não dá pra todo mundo no carro She's crazy She's amazing She's amazing She's amazing She's crazy She's amazing Rio de Janeiro só me leva a você Posso ligar que eu faço tanta questão de te ouvir X é pra lá, X é pra cá Mas o X da questão é que eu tô aqui Então fala pra mim Aonde tá você? Dá o endereço, eu vou de trem, metro, BRT Pra chegar eu dou um jeito Mas o motivo eu não esqueço